e iniciando aí mais um trecho em área rural já tô dentro de uma área privada aqui passei pela cerca lá a área que é grande as corujas aí vem um cachorro olha a situação do cara ó o maior tá lá atrás fica aí filho não é eu cheguei lá onde tá aquele cachorro lá naquele posto lá ele não me viu só foi ó a coruja avisar aqui valeu hein coruja é isso aí galera caminhando aqui tem mais ou menos 8 km de rede aí pra percorrer claro que não vou terminar tudo hoje o acesso é ruim como eu tô sozinho eu tenho que deixar o carro do lado de fora e acessar as áreas né o carro tá mais ou menos onde tá aquela poste ação ali ó e ela lá lá de baixo e vamos lá e aqui vai finalizar lá para terça-feira e aí 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 é isso aí galera mais um dia de inspeção finalizado beirando aí as 16 horas tá quase na hora de voltar eu deixei duas pessoas ali na região da urbana de sobradinho e eu tô aqui fazendo o trecho da rural então como eu sempre falo pessoal onde a rede entra a gente segue tô debaixo da rede aqui ó o carro ficou lá para trás e aí continuidade e segunda-feira a gente continua pula cerca aqui ó mas aí no caso eu vou tentar chegar com o carro já do outro lado entrar novamente e seguir por baixo da rede voltar para a BR agora pegar o carro e buscar o pessoal aí que tá perdido aí no sobradinho em sobradinho não sei onde é que o pessoal tá eu deixei eles depois do almoço e vim aqui para a região que eu estava trabalhando é isso aí vambora que hoje é sexta-feira solão a parceirinha aqui ó continua firme e forte valeu